Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, só que dessa vez, tropa, vídeozão aqui ó, que muita gente pediu, que é o seguinte, cara, eu vou jogar um casual pela primeira vez na minha vida, esse bendito modo aqui, eu nunca joguei casual na minha vida, pra quem não sabe, comecei a jogar CSGO lá em 2014, eu acho, por que que eu nunca joguei casual na minha vida? Porque eu acho horrível, eu sou um cara competitivo, eu sou um cara que já gosta de ir logo pro pagós, tá ligado? De abrir duro e dar firme e gostoso, e mano, casual pra mim nunca foi de jogar, entendeu? Até quando tinha operação eu não completei, tá ligado? Eu comprei a operação na época, mas eu nem joguei, e tudo. Mas é isso, família, é o seguinte, cara, antes de começar esse vídeo, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou? E se inscreve no nosso canal de Valorant, porque eu tô jogando Valorant agora, CS tá complicado, família, CS tá complicado. Mas eu tô focado também no conteúdo de Valorant lá, e trazendo um conteúdo muito bom e ensinando pra vocês, quem gosta de Valorant, corre lá e se inscreve quando eu espero a porta também. E não se esquece também de se inscrever no nosso canal de vlogs, tô fazendo vlog pra vocês, inclusive soltei um videozão mostrando o local onde eu tô aqui, fechou? Então corre lá, que os canais estão na descrição, rapaziada, chega a sua hora quando eu espero a porta, fechou? Bora aqui, procurar aquele casualzinho, deixa eu ver, contendo na minha mãe, criada por comunidade, Dust2, vamos jogar uma D2? Só aproveite o que é, bora ver qual é desse pagode aí, rapaziada, se casual é bom mesmo ou não. Opa, achou. Eu achei que tinha, eu jurei que tinha que apertar o botão ali pra poder aceitar. Vá lá, rapaziada, Dustzinha, como é que funciona esse negócio aqui? Começa do início, começa, como é... Vem te p... Vem te p... Meu filho. Que isso, velho? Mano, o PC não vai aguentar não, mano, olha isso aqui, velho. Viralado? Eu não tô entendendo nada, pera aí. Ué, eu entrei acabando? Acabou? Ah, é, acabou. Acho que vai reiniciar, né, sei lá. Não tô entendendo nada aqui, cara. Vamo com essas TR. Tinha um jeito de CT, não. Nossa, vamo mudar esse nick aqui, pra poder não dar BO. Taru, é você, taruzeira. Ah, o cara já me reconheceu, cara. Ferrou. Da hora, mano, tô sendo reconhecido. Que bacana, velho. Que da hora mesmo. E aí, vai começar ou não vai? Pô, aquecimento é demorado pra... Vamo lá, tropa, vamo ver de qual é que é no pagode. Vamo ver se eu sei jogar o casualzinho. Beleza. A economia já começa... Vou puxar uma diga aqui naquele naipão. Beleza. PK não tem, já percebi isso. Entendeu? Porque o boneco nem se trava. Eita, já tomou um porradão no meio ali, mano. Sente a pressão, né, né? Vamo ficar aqui, olha. Pegava. Opa, sente a pressão, máfia azul. Ó, que isso? Tá muito bagunçado, cara. Tem muita gente no servidor. Vamo tentar chegar a sua mana aqui? Ah, o moleque tá correndo atirando. Deve ter cara no meio aqui. Aí, é... Passando a faca. Cara, o bagulho já vem com o colete, cara. Pera aí, eu tô meio perdido. É colete 2? É colete 2. Beleza. Vamo lá, então. Vamo bagar no fundo aqui. Mano, os caras... Os caras levam isso aqui a sério? Caraca, tem um moleque jogando só de bison, mano. Olha o menino lá, meu filho. Olha, parece um formigueiro, filho. Que da hora. Que da hora. Agora que eu percebi, velho. Minimapas parece inimigo. Eu tô mais perdido que barata tonta. Ó, já vamo mudar o método aqui, que eu já percebi que não tem como apertar a W naquele fundo ali não, tá ligado? Porque deve ter pelo menos uns 30 jogadores naquele fundo. O bagulho aqui tem que sair mais na calminha, no pagodinho, tá ligado? Na senha, na saliência. Pegamos essa senha. Vamo lá. Vamo ver o que a gente consegue desenrolar um pagode. Será que os caras rujam escurobaixo aqui, mano? Vamo ver quantos minutinhos vai pelo meio. Ninguém. Ah, rujar escurobaixo, ele vai ser dois palitinhos, mano. Ah lá, vou fazer uma popzinha aqui de cria. Olha o cara bagar minha cara. Gameplay de alto instinto nível. Caraca, tem três caras mesmo! Mano, tem... Mano, tem três caras escuros, três... Que isso, cara? Que bagunça é essa? Eu tô mais perdido que tudo. Eu não vou jogar aqui, não. Olha isso. Vamos voltar na base aqui que eu vou tocar um tirão nesse fundo. Não tem ninguém do meu time no fundo. Ou tem, né? Não sei. Mas é perdido também. Você dá tiro? O tiro não pega. Caraca! A galera tem mesmo que tocar tiro aqui, mano. A galera dá vida, no casual. Que vale alguma coisa? Beleza, né? Ai, meu Deus do céu. Tem um moleque no carro escondido, mano. Que isso? Que bagunça, cara. Eu tô perdido. Caralho, os caras vão fazer a ganhar em fundo. Teoricamente fazem. Então, vamos esperar a fundo aqui. Lá, viu? Mais um... Ah, esqueci. Nossa, velho. Nossa, mano. Modo ruim. É isso, cara. Olha o moleque loucaço de catupirinha ali. Caraca, mano. Beleza. Tem 50 caras no fundo. O cara botou pra me quicar, mano. O cara botou pra me quicar de graça. Modo ruim, cara. Modo horroroso. Vai, 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 vai. Meu carismal, que mira. Que isso, cara? Mano, não tem como jogar isso aqui não, rapaziada. Porque, tipo assim, se eu matar essa escada, a minha noção seria o quê? Pô, mano. Só tem mais um. Ou no máximo dois. Só que tem cinco caras lá. Olha lá, tem quatro ali no meu e tem dois no fundo. Oxi, mano. Que bagunça, cara. Que modo horroroso. Olha, olha o pagô. Olha a bagunça. Olha a bagunça ali, ali. Matou na faca, Zé. Matou o menor na faca. O dinheiro aqui também não sobe, não, né? Já percebi. Tem colete dois todo round, mas também não sobe dinheiro, não. Como é que eu vou fazer pra poder matar, cara? Porque aonde eu vou tem 50. Quê? Olha o porradão, filho. Sente a pressão aí, neném. Caraca, ele matou sem querer, mano. Então, olha... O padrão de noção é... Mano, realmente, quem nunca jogou casual passa mal, mano. O padrão de noção é diferente. Eu já teria rushado esse fundo aí há muito tempo. Olha. Muito tempo, meu filho. Que isso, cara? Eu tô de cara. Que da hora, velho. Que modo horrível. Mano, já foram explotados os dois inimigos. Por que que o cara não rushe e mata... Agora que eu tô percebendo, né, cara? Eu tô vendo a p*** do time inimigo. Eu tô telando o time inimigo. Agora que eu reparei. Mano, os caras devem estar em duplinha nisso daqui, cara. E ficar se esnovando pro outro. Até não aguentar mais, porque não tem lógica. Na hora que morre, dá aquela se esnovada. Porque nega é safado, sou. Os caras são safados. É isso, gente. Não tem como passar a lugar nenhum aqui, não. Muita gente pra segurar, ué. Olha lá. Se eu for aqui no meio aqui, olha. Vai rolar um pagodão aqui, ó. Caraca, mano. O meu PC tá chorando. O que é isso, cara? Olha esses caras jogando. Caraca, mano. Que gameplay esquisito. Tem mais um no bombo de P90. Eu esqueci que tem 10 jogadores, cara. Que isso? Eu esqueci, mano. Eu abri pra matar um, matei dois, matei três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E não acaba não, fi. Não! Olha, tem mais um ainda. Ó, sinta pressão. Olha, os caras... Olha, boladaço de catupiry, fi. Mano, eu já percebi que aqui é o seguinte, mano. Tem que ter mais paciência que o normal, entendeu? Olha, bug do cara. Toma, sinta pressão, neném. Ó, o cara espontou ali. Só tem um na varada só. Pega só mais, Zé. Aí, já esmorrou. Caraca, mano. Que isso? Olha aí. Eita. Isso aqui, cara, tá val... É valorante, irmão! É valorante! Sinta pressão, neném. Sinta pressão. Olha. Que isso, gente. Que isso, cara. É valorante essa bagaça. Que modo ruim, cara. Desculpa quem joga, Zé. Olha, rapaziada. Mas esse modo é horroroso. Sério. Olha. Que bagunça, Zé. Eu tô perdido. Tem cara ali. Ó, o cara já rushou lá. A, B. Tem mais um no A, B? Calmou. Calmou. Se é uma abdura que eu tomo. Ó, tem um cara meio do nada ali, hein? Vai, vai. Abdura aí, mano. Tô andando pra varanda, hein, mano. Tô andando pra varanda. Tô andando pra varanda. Não dá, mano. O cara é ligeiro, Zé. Patrick? Ô, eu já tô doido pra sair dessa p*** aqui, Logs. Eu já tô ficando doido. Ó, já tá me deixando bolado. Eu quero sair daqui. É óbvio que é Marius B, tem 10 do servidor, Zé. Vai ter sempre 30 cara da B. 40 e 10. Peraí, tá rolando confusão aqui, ó. Eu acho que eu gosto de confusão. Eu sou igual a repórter da Globo. Confusão tá... Pode me chamar, hein. Eu gosto. Que isso, gente? É valorante essa p***. Gente do céu. É muita... É muita coisa na tela, velho. Peraí, velho. Peraí, isso. Peraí, guys. Olha. Tem como... Não tem como rushar no bomb, não. Tem muito smoke. O tempo todo. O cara falou que entrou bem, mas não tô vendo ninguém entrando, não. Vou smokear o do Lucky aqui. Vou tentar entrar, mano. Não tem como rushar no bomb, não tem como rushar no bomb. Ih, tô na base ali, Zé. Vamos valorizar aqui. O cara tá querendo muito. Ele tá pedindo muito, guys. Aqui não tem... Vamos travar o amiguinho, não, né? Zé. Ah, moleque, sai correndo, filho. Toma só uma. Que modo ruim, cara. Me tira desse negócio aqui. Por favor. Meu Deus, eu te imploro. Me tira do Lucky daqui. Acaba? Quando que acaba? Quando que acaba essa bagaça? Que modo ruim. Choradeira massa. Eu choro mesmo, hein? Eu choro mesmo. Não reclama se eu tô chorando, não. Modo horroroso. Nossa, eu tô perdido, não. Olha. Olha o rush fundo. Olha a tropa. Sente a... Sente a... Como é que fala? Sente a pressão, bebê. Sente a pressão. Olha, olha. Olha o pagodão. Meu PC foi pro caco. Que lag da... Que coisa, Zé. Que isso, gente. Olha. Que modo ruim, cara. Mano do céu. É muito pagode. É muito pagode. Tá rolando. É um pagodaço. Ah, tu os cara aí, Zé. O show, Zé. Boa. Ó, galera. Nó, meu filho. Tá rolando o maior pagodaço aqui, cara. Que confusão. Briga de barro. Que briga de... Olha isso, cara. Pera aí. Ai, não tem como ter a varão. Esqueci. Nossa senhora. Não tem varão. Pera aí. Vou desmocar aqui, né? Mano, o problema é que se eu pular na base, ele deve ter uns 50, velho. Só no catupiry. Vamos rasgar o cara. Que isso? Mano, tá largando pra c***, filho. Cê é louco. Sente a pressão nesse fundo aí, Zé. Bora. Ele tá com tudo. Empurra, empurra. Eita porra. Ih, tá a cara, tá a cara. Tá a terceira guerra mundial. Olha a inteira em cima do cara. Opa. Eita porra. Tem um cara de P90, P90. Todo mundo ali. Liza. 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 Caraca, velho. Olha a bola top do menor. Toma. Tenta pressão aí, neném. Deve ter cara à costa aqui, mano. Vou tentar pegar um cara na B aqui. Caraca, o moleque vem correndo que nem um torro, filho. Então toma a pedrada na cara, Taru. Toma. Sente. Sente a pedrada aí. Do Coconuts. É isso, tropa. Esse aí foi o vídeo. Cara, como que é jogar casual pela primeira vez? Qual minha experiência? Horrorosa. Detestei. Ruim. Péssimo. Não gostei nem um pouco. Mas é isso, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal, família. Tamo junto demais e é nóis, tropa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí